E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo Heroes of the Storm, e hoje a gente vai fazer uma coisa que eu falei na última stream, e a câmera tá tipo uau, beleza, eu falei na última stream que eu queria que vocês, então eu já vou falar agora para as pessoas que não sabem, tá, eu queria que vocês me mandassem um replay, seja você perdeu ou você ganhou, não importa, um replay de um personagem que você fala assim, nossa, queria aprender a jogar melhor, ou um jogo que você falou, não sei porque eu perdi, ou ganhei, será que fiz tudo certo, ou foi meu time, e manda para mim, aqui embaixo, tá, vai ter o e-mail para vocês mandarem o replay, e eu vou analisar esse replay, eu vou falar o que você poderia ter feito melhor, o que você fez de bacana, sabe, todas essas coisas, E o primeiro que a gente vai ver é do nosso amigo Trau ali, o Etienne, certo, então aí vamos dar um, é, vamos ver o que ele vai fazer, eu vou tirar a câmera, porque né, tipo, a gente quer ver tudo, pá, bonitinho, então, então vamos ver, vamos fazer isso aí acontecer Então vai, o que a gente tem aqui, vamos ver primeiro o time, que tá aqui, ó, então a gente tem o time dele, a gente vai ter o Muradin na frente, a gente vai ter ele, basicamente, aí a de Healer vai ser a Tirande, e no Azib e a Vala atrás, E aí no outro time a gente vai ter um Chen, basicamente o Chen na frente, se for, é, então Chen, vai, aspas, e o Murk na frente, e aí a gente vai ter, atrás, a Morales, a Hammer e a Lily, certo, então a gente já consegue identificar aqui que eles tem dois Healers, tá, pode ser um problema pra eles, sendo que ele só tem um e não cura muito, é, comparado, em comparação, beleza, E o Chen é um Healer, é um Tanque que precisa de Tan, o Stan não falta, eles tem dois padrões aqui, tá vendo, e eles tem mais dois Ultimates, se for o caso, e aí a gente vai ver ele começando com a Build do Shine Line, beleza, vai começar no Top, até aí tudo bem, vamos dar uma aceleradinha aqui, pá, eu vou cortando, não vou ver necessariamente tudo, tá, bem, aqui a gente já tem um detalhe, Porque, ó, em 1 minuto e 51 é a primeira pessoa que vai aparecer aqui no Top, tá, tipo, não tinha ninguém desde então, e ele simplesmente foi levar a Torre, ele poderia ter forçado um pouquinho mais, tá, Chen, é, mesmo sem Creep, você fica na parte de baixo da Torre aqui, tá, como você é um Troll, você se recupera, porque dava pra você ver os 5 adversários no começo do jogo, então fica ligado nisso, porque você pode, você pode forçar um pouco, porque você tá vendo todo mundo na tela, não ia fazer, é, ia só forçar um pouco mais, ia, você teria levado a primeira Torre, tá, mas ainda assim você tá parado pegando XP, não é a coisa mais legal do mundo, mas tá certíssimo, e agora a Hammer vai chegar, tá, e aí agora, tá vendo como você força, é, a Torre, e aí você apanha um pouquinho mais por causa da Hammer, você podia tá levando a outra Torre, porque tá acabando a bala, isso tudo são coisas que são pequenas, mas adicionam, e agora ficar na lane junto com a Hammer, você não, ó, por exemplo, aqui, ó, ó, a gente já tem um pequeno detalhe aqui, ó, então o que que você tá fazendo, você tá parado aqui, porque você quer necessariamente matar a Hammer, tá, e você deixou ela pegar nível 4, quando ela tava matando os Creeps, você bate nela e você empurra ela de volta, não deixa ela chegar na frente, eu sei que você quer matar necessariamente a Hammer, mas não precisa só fazer isso, tá, aí você tá perdendo o bala da Torre, e, no final, não aconteceu nada, porque você não forçou ela a usar o Z, então, gente, não coloca só essa mentalidade de eu preciso matar o cara de 100 pra 0, tá, a Hammer tava ali parada, ela já deu o E, ela já deu o E, solta o lobo, começa a bater, forçou o Z, massa, é aí que você vai matar ela, não precisa toda hora ficar tentando ganhar Carly, ó, agora, tá vendo, ó, não tá empurrando a lane, isso, ignora a Hammer e começa a empurrar a lane, tá, ó lá, exatamente, isso que você teria que fazer, exatamente, tá vendo, isso da outra vez também, só que aqui tava um pouquinho mais perto, mas é isso mesmo, você tem que ganhar no cansaço, ó, porque, assim, ela tá morrendo e você tá morrendo, só que você recupera a vida, ela não necessariamente ela tá nível 7, se ela pegar o talento, não, tá, então, tem que, tem que ver isso, tem que ver isso, o time deles tá no bot, pra pegar o tributo, e agora ele vai descer, vamos ver se eles vão descer, avisou o time, ó, gente, ó, Etienne, jogou, ó, avisou que a Hammer tá no top, tá, não sabe se ela tá, tá na dúvida, e aí o seguinte, ó lá, a Hammer avisou top, mas ele tá descendo agora, ele deveria tá subindo, o time que tá na frente do XP, continua na frente do XP, tá, essa é a grande vantagem, e agora eles vão levar o Tien, não precisava dele tá aqui, tá, a Tirande já estava aqui, ele já tava, ó, a Morales tava sem mana, a Lili estava sem mana, a Tirande tava full, o Muradin tava full, só que sem mana, o Nazibo tava aqui perto, só tinha um Murk, então você não precisava ter descido, tá, você tá dando XP e a vantagem pra Hammer no top, lembrando que você tem que confiar no seu time, querendo ou não, você está ganhando a lane, e você não só ganhando, como você poderia tentar matar essa Hammer, tá, e tirar ela dessa lane, tá, então você ter descido não foi a melhor das opções, principalmente porque você não olhou a situação do seu time lá embaixo, ó lá, você continua lá embaixo, você continua descendo, não foi nem pro mid nem pro top, seu time não precisa de você, Tien, tá, se o seu time tá num 4x4 e com vantagem de HP, ó lá, deu uma torre pros caras, e assim, ó, o que vocês estavam, um nível na frente, exatamente um nível na frente no começo, vocês desceram, vocês estão tipo, 30% de nível, tá, então você foi certo em avisar, a Hammer está no top, mas fica, tira ela de lá, porque lembrando que a Hammer não tem montaria, ela não vai descer muito fácil, e agora você colocou a situação da Vala estar sozinha na lane com a Hammer, que tipo, a Hammer fala, beleza, foda-se a Vala, o que ela vai fazer comigo, tá, não é um problema pra ela, tá, não que ela vai matar, mas ela não, dificilmente ela vai morrer da Hammer, ou a Vala consegue empurrar ela pra fora, só se ela se suicidar, né, Hammer, vamos, vamos, agora a Tien vai subir, agora sim, o tributo da onde, é, perto de onde você tava, lembrando que, ó, se você estivesse no top forçando, você teria levado essa torre, e não perdido essa torre, e olha as balas, vamos, a gente tá falando em, em, em pequenos momentos, ó, perdeu uma torre, e noventa e nove, vai, noventa e cinco por cento das balas, e você poderia ter levado outra torre, e tirado ela da lane, pensa no quanto vai valer a pena, Aí, ó, posicionamento do, 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 do Troll, aqui, ó, só longe, olhou, soltou o lobo na Hammer, mas, esqueceu que tem dois healers no time adversário, tá, tem que tomar esse cuidado aí no, quando tem dois healers, é, uma coisa é você pular na médica, aí o time tá se suicidando, agora sai, Aí, esse é o momento que você fala assim, sai, meu time faleceu, é uma pena, sai, tá, esse é, esse é aquele momento que, ó lá, então, o que que, o que que poderia ter feito ali? Primeiro, ó, primeiro naquele teamfight, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de paciência, solta raio, sai, solta raio, sai, na hora que o moradinho pular, você, eles tem que mirar ou na lili ou na médica, é, é, querendo ou não, aí, ó, ficar fazendo isso, é chato, mas tem que ficar fazendo isso, certo? Olha lá, pularam no chain, na médica, quer dizer, você tá matando o Merc, e agora, a vala tá meio confusa, aí, esse é o momento que o pessoal sai e foca outra lane, o moradinho vai, meio que morrer ali, ou, tá vendo que eles tão gastando tudo, porque, tipo, A vala tá gritando, mas nem sempre dá pra chegar perto dela, tá, o moradinho, isso, o moradinho chegou primeiro, agora sim, ó, não, agora, isso, foi atrás e matou ela, agora a vala vai ter, a vala vai morrer, dá um tapinha, um raio, pá, beleza, um pouco confuso ali no teamfight, tá, tem que sair, moço, 10% do HP você vai pular pra frente, não, não faz isso, meio confuso ali, tudo bem, ali, ali foi, tá, Esse tributo não dá pra contestar, não adianta aí, 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 você tá sem mana, ó, a gente vê um errinho aqui, ó, o troll tá sem mana, quer dizer que ele tá sem life, e eles não tão com o level 10, ele tá level 10, e aí você vai fazer o que? Foco no troll, o que que ele vai fazer? Voltar pra base, ele podia ter voltado pra base ali em cima, que ele descobriu que ele tava sem mana, tá, aqui você poderia ter voltado pra base, quando o tributo apareceu, você fala assim, vou voltar pra base, você volta pra base, você voltaria junto com a vala, basicamente, é, a vala, é, você teria voltado um pouquinho antes da vala, tipo, um pouquinho depois da vala, depois que ela reviveu, Você estaria full life e full mana aqui, e você poderia estar ajudando o seu time mais, tá, eu sei que quando o tributo aparece, as pessoas querem pular, mas você recupera sua mana pra depois você ir lá, certo? Aí agora você tá chegando, ó, vamos focar aqui o negócio, ó, no momento que ele chega, ó, pra, ó, 1, 2, 3 e, chegou no teamfight, quando ele chegou no teamfight, a tirante já tá indo pra base, a vala já vai ter que ir pra base, ou vai morrer, e o moradinho já gastou ultimate, ou seja, e o Naziba agora tá sem mana, Então, na realidade, quando você chegou no teamfight, você já tava 3x5, porque você tá sem uma pessoa, sem duas pessoas, certo? Ó lá, o moradinho tá empurrando as pessoas lá pra fora, a Lili provavelmente vai morrer ali, mas, pelo menos o moradinho empurrou a médica e o... A vala tá gritando pra ir na médica, sendo que ela nem tá no teamfight, ela tá longe, mas tá bom, ó lá, vocês perceberam como um teamfight relativamente simples mudou? Aí, ficou, tá um pouquinho demais aí, sai daí, a vala, tá até eu, tô quase mudando a vala, agora o panda foi muito pra frente, acontece, certo? Ó, quando tá todo mundo no teamfight, como muda, como muda, tá vendo? Isso era pra ter acontecido antes, com o ultimate do troll, com o ultimate da vala, tudo bonitinho antes, certo? Aí, vamos dar uma olhada em como tá a situação aqui, ó, o troll tá aqui, tá dando a volta, não precisa dar tanta volta assim, tá? O seu time tá pra cá, certo? Você tem que vir com o seu time aqui, ó como 2 segundos fazem a diferença, 1 segundo faz a diferença Ele tava aqui e ele decidiu dar a volta por cima, tá? E o time dele decidiu vir pra cá, prestar atenção de onde o time tá E aí, olha o que vai acontecer, ó, um pouquinho atrasado, tá? Um pouquinho atrasado Podia ter lutado a Lili ali junto, junto com o seu time, certo? Porque daí chegava por aqui, ó, por onde tava e fazia um buraco aqui no meio, ó Que teria pego a Hammer, a Lili, o Chen, certo? Aqui Então, a volta que ele deu inteira aqui, lá por trás, perdeu muito tempo É aqui, ó, e outra, seu time também, você quer cortar o time no meio, assim, você quer ir reto, você não quer ultar, assim, seco, né? Você quer cortar o time deles no meio, assim, metade pro seu time e metade pra fora do seu time Ó, agora vamos ver esse outro tributo aqui, um outro teamfight Aí a gente tem, ele pegou no nível 13 o Grace of Fire, não, pegou o Giant Killer, tá? Beleza, nesse jogo maravilha Porque como eles tem um healer só, que é a Tirande, o Susten ajuda bastante a Tirande... Como é que chama? Não ter que curar o Troll, então, massa, bacana Ok? Aí a gente tem aqui o Shield, tá? Tudo bonitinho O Heal nela, beleza, e aí a gente tem a batalha aqui, ó Então, o que que a gente tem? Nazibo aqui cortando, tá? É que você chegou primeiro, não precisa chegar primeiro Lembrando que você tem que chegar junto com o seu time E aí você deveria estar aqui embaixo, tá? Você tá jogando como se fosse um ranged aqui Pode ficar nessa área, sempre em volta dos caras soltando raio Não importa se eles sabem que você tá aí, eles tem que ficar sempre ligados que você tá ali Certo? Mas agora se você ultar, você vai jogar pra cima e pra baixo, tá? Olha lá E aí você não consegue chegar lá atrás, ó Por exemplo, ultaria agora, ó Perdeu, perdeu ali, perdeu, perdeu, perdeu A gente vai voltar aqui pra eu te mostrar o que você perdeu Momento São segundos, gente Segundos, frações de segundo Tá? Ó Foco aqui Foco aqui, ó Olha a Hammer, ok? 1, 2, 3 e... Morreu Se ele der um passinho pra baixo Se ele der um passinho pra baixo Ok? Aqui, ó Daqui pra cá E ele ultar nessa direção Ele vai, ele vai tá aqui E ele vai ultar mirando a Médica O que que ele vai fazer? Ele vai stunar A Lily E a Médica E a Hammer E ele vai dar dano na Hammer Ou seja, ele vai tirar o heal da Lily Vai tirar o heal da Médica E jogar a Hammer pro Nazibo E longe dos healers dele E lembrando Que vai stunar por um segundo O suficiente pra Morrer Porque a Médica não ia fazer isso aqui, ó Só que Aí o que que você tá fazendo? Você vai mirar no Chain Em qualquer outro jogo Poderia ser verdade Isso que você vai batendo Chain Mas nesse jogo não Principalmente porque A Hammer já está morrendo Tá? A Hammer já está morrendo O Chain não está morrendo O Chain só tá bebendo O Nazibo Já arregaçou a Hammer aqui E tem uma tirante aqui Que é só stunar Então aqui Você optou errado Em bater no Chain Tá? Você teria vindo pra baixo aqui E aí stunado aqui, ó Olha o Sunderling aqui, ó Prontinho pra você, ó Nessa linha aqui, tá vendo? E teria matado a Hammer E como você não soltou O que que vai acontecer, ó? Ela vai conseguir sair Ela jogou bem Passando no Shield Pra ter certeza Em cima do heal da Médica E voltando pra cá Perfeito E aí depois que você bate no Chain Que ele vai optar Você vai perceber Ih, era pra ter ido lá atrás Certo? Agora sim Agora, ó Você viu a Lili morrendo Falou assim Voltar Frá Lili ultou E Ó Certo? Você chegou atrasado Você ainda ultou O healer, beleza Ele tipo, matou Maravilha Mas teria que ter tomado cuidado Que você poderia ter feito aquilo antes Olha o quanto O seu time tá baixo agora Certo? Cuidado pra não usar seu ultimate Somente pra dar o último hit Ou pra matar Beleza? Agora o seu time matou todo mundo E lembra sempre de De Pegar um ângulo pro ultimate, certo? Os ângulos pro ultimate Assim, certo? Agora a gente vai ver Uma situação que tipo Atirante do seu time morreu Só que vocês mataram a Hammer Ou seja Que ele não tá 4x4 E vocês sabem que eles tão no boss Vocês tão vendo Vocês viram ele subindo Só que assim Você não vai na frente Tá? Você não vai na frente Olha Desnecessariamente você indo pra frente Aqui ó O Muradinho tá logo atrás de você É só você parar E esperar ele na frente É só você parar E esperar ele na frente Acabou Tá? E aí o que você faz? Você vai botar a cara E você vai tomar o combo do Murk Que daí você fala Porra Mas e se eu morri ou não morri? Tanto faz Lembrando que E se fosse um outro time? Tá? Lembrando E se fosse a Lily com o Dragão Sei lá véi Tanto faz Você poderia ter morrido aqui Tá? Porque lembrando que Quem morreu foi o seu Healer Não bota a cara na frente Não bota E outra Não vai reto Seu time tá indo reto aqui Dá a volta Não importa se você é o primeiro Dá a volta aqui Certo? Não vai reto Nunca vá reto Principalmente quando tem um matinho Na sua cara né Lembrando E se eles não estivessem fazendo boss? E se eles estivessem nesse matinho Esperando pra matar vocês? Você seria o primeiro a morrer Tá? E agora a gente vai ver outra coisa Ó Foi Pá E agora ó Você vai recuperar o Life no Chain E aí ó A Lily já está lutando A Lily já está lutando Isso já é o Ultimate dela Isso aí é o Ultimate dela Beleza Ponto Acabou Ela está presa Ou seja Dá pra você acertar o Ultimate 100% de certeza E ela já está morrendo É ultar e matar O que você vai fazer? Você vai esperar Você vai bater Você vai bater E aí O que você vai fazer agora? Ultou Sem visão E o que vai acontecer? Não vai matar Tá? Lembrando Foda-se o que acontece depois Pronto Ela deve morrer ainda Porque sei lá onde ela está indo É... Mas olha que desnecessário Tanto o Ultimate Quanto a demora Tá? Lembrando assim Você não precisa fazer A jogada mais bonita do mundo Você só precisa fazer o básico Ela está lutando Você cancelou o Ultimate dela São dois Ults Um Ultimate Você e o Ultimate para ela Agora o Ultimate adversário Está meio... Sei lá o que eles querem fazer Mas... Estão contestando aí O... O rolê Eles estão sem Healer Você não está batendo... Ó De novo Você está jogando reto Tá jogando reto Vamos pegar o boss De novo Tem que tomar cuidado com isso Você estava jogando reto Se você não estivesse jogando reto O que seria isso? Quando é reto É tipo Você tem uma direção Para o Team Fight Que é Para a frente Você não tem essa direção Você dava a volta para cá E você matava a Médica Ou Dava raio nela para lá Não importa se você está reto Você tem um alvo Neste jogo E você consegue chegar Neste alvo Certo? Bem Aqui A gente vê um erro Um erro Básico Que é Ver o Merc Precisa matar o Merc Isso tem muito time Muitas pessoas tem isso As pessoas não conseguem Ignorar o peixe E olha o que o peixe Vai fazer com vocês Primeiro Quando o seu time Está com o Cushing O que acontece? O time adversário Ele tem que fazer alguma coisa Por que? Que se eles não fizerem uma coisa Eles simplesmente Estão dando XP Para você Por que? Os creeps deles Vão chegar na sua base Se ninguém deles atacar O XP só está chegando E lembrando Eles não pegam XP Gente Isso é muito importante Quando os minions Por exemplo Aqui no top Os minions do time azul Vão matar os minions Do time vermelho Ok? Vamos focar aqui Ninguém do time azul Está aqui perto Então Perdeu XP Perdeu XP Perdeu XP Perdeu XP Perdeu XP Acabou Esse foi o que o time azul ganhou Nada no top Eles vão ganhar o XP da torre Mas dos minions Nada Nada Mesma coisa no bot Nada E 5 negros Para matar o murk Sendo que vocês estão vendo A médica Defendendo o boss A hammer Defendendo o boss E o resto morto Ou seja Por que você não está no bot Etienne Essa é a dúvida Ou Por que não está no top Pegando esse XP Para pegar nível 20 Por que todo mundo Estava no mid Tentando Preparar o murk E matar o fort E aí o que vai acontecer Todo mundo ali Vão continuar no mid Ninguém viu o bot ainda E Olha os creep Olha os creep Oh my god Não vem com o my god Para cima de mim não Vi a Tienne Você também não estava E perderam o keep Perderam o keep Simplesmente Porque perderam o keep E agora vão perder Ou Isso que o murk faz Ele irrita as pessoas E aí as pessoas Querem matar ele Necessariamente toda hora Isso que Isso que o murk faz Só que você não pode Deixar o murk Subir a cabeça O murk não pode Subir a sua cabeça não Ele está dando XP Fazendo isso Não é isso aqui Que ele fez Ele pegou os gigantes Massa Mas ele se matar Não foi necessariamente bom Não perca a cabeça Por causa de murk Não perca a cabeça Por causa de murk E não perca a keep Por causa de minion De creep Aí a gente vai ver O pessoal no top Muito louco Defendendo E aí o time azul Pegou o XP normal Só que eles pegaram o keep Isso aqui Ganharam no curse Fantástico Mas o time vermelho Que é o time do TN Pegou nível 20 Tá E agora a gente vai Dar uma olhada No nível 20 dele Que é o Bolt Maravilha E agora com o Bolt Você pode fazer O que todo mundo Quer fazer Você vai ultar Se pegar na médica Você blinca na médica E mata ela Ponto Acabou É isso que você vai fazer Mas com o seu time aqui Tá Não o que a tirante Está fazendo Por exemplo Principalmente Não isso E ela voltou E ela vai morrer Parabéns pra tirante Aqui Vamos dar o chapéuzinho Pra ela Que ela parou Ok E não é O TN que matou Ela que parou Vocês viram ela parando E morrer Certo Tá Agora a gente está Em 24 minutos De jogo Level 23 a 21 E vai ter No caso Curse point Pra vocês Ou seja Pegou esse tributo Vai ser curse Olha o que temos aqui Olha o que temos aqui A gente tem uma situação Muito bacana Aqui pra você Tá Muito bacana Dois pessoas que dão poke E a médica na frente Tá Tipo Tipo Essa Tipo Eu Teria pulado nela Tipo agora Assim Sendo super sincero Mas Porque o Chen está ali em cima E a Hammer Não sei onde ela está Mas eu sei que ela não está aqui Ah não Eu estou vendo ela aqui Está na visão Tá Então assim Já tomou blind O Nazibu já tomou blind Da Lily Certo É chegar Soltar raio Tirar ela da montaria Ultar lobo Brinca e mata Vamos ver o que vai acontecer Ela está do seu lado Ela está literalmente Do seu lado Assim Do seu lado E você vai dar raio Na Lily Você vai deixar A médica fugir Você deixou A médica fugir Ela estava Do seu lado Do seu Do seu A Lily já tinha cancelado Do seu lado Era lobo Bate Bate Ulta nela Na Lily E ela morre Acabou A conversa Não tinha mais A gente não precisava nem conversar O resto do dia E agora Agora deixou o time dele Colocar em posição E a sua healer Está lá atrás Soltando coruja Sabe se ela deu os porquê Agora complicou Sua situação Complicou muito Deixou o time deles Aglomerar E o time deles Está em 5 O seu time está em 4 Sua melhor opção O que é o que? Vinha pra cá Vai ter que Utar nessa linha Blincar na médica E matar ela Só que esperar antes O blind da Lily Porque senão Fodeu Então ó Não Mirou no Merc Mirou no Merc Eu sei que o Merc Dá pra morrer Mas cara Merc com médica É mais difícil de matar Do que parece E o que aconteceu? A vala lá atrás Tá Voltou pro Mitchell Vai tomar tubarão na cara Tubarão na cara Tubarão na cara Vai correr Matou o Merc Vai matar os Pandinha Ultou no Panda Não adiantou em nada Porque os dois filhos chegaram Certo? E a Hammer lá atrás Feliz e contente Deu tudo errado agora Tá? A gente já reporta essa vala Dá pra mutar pessoas no replay? Não E aí fodeu Não precisava tomar esse Mitchell Tá? O Mitchell Não precisava mesmo Vamos lá Defendeu o boss lá no bot Maravilha Defendeu Tá defendido Você acabou de ver O que a gente consegue ver Pelo minimapa? Antes de chegar no Teamfight O que a gente consegue ver Pelo minimapa? Que não tá todo mundo aí É a primeira coisa que eu vejo Por quê? Acabaram de pegar o Mercenário aqui Só se o Fantasma apareceu Ele tem que invocar o Fantasma Pega o Mercenário e ele vai pra lá Não existe essa skill nesse momento ainda Se não dá pra invocar o Fantasma Tem quatro pessoas aqui Olha a linha Olha esta linha Tá? Querido Você vem pra cá É dois passinhos pra frente Você luta todo mundo Blinca na médica E mata Em três, em dois, em um Ultou Blincou 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 Não blinkou Mas mataram Tudo bem E é isso É isso Então Etienne O que a gente precisa aí? No começo do jogo Mandou benzaço No começo do jogo Mandou benzaço Ficou na lane Empurrou a pessoa Pra fora da lane Certo? Seu dano foi ok Nada demais Mas o importante é Não morreu Isso é muito importante Só que um pouquinho De medo demais Talvez com essa build do troll Você tá com uma build De muito sustain Muito sustain Eu só não consigo clicar na build Porque é Blizzard Bem, tudo bem A build de muito sustain Beleza? E quando você pega O nível 20 Que você pega o Bolt Você precisa fazer isso Que eu tô falando No momento que você Ultar Pra você pegar A pessoa que você quer No teamfight Mano É o tono Essa pessoa Blincou do lado dela Lobo E dá 1, 2, 3 Coins de food E vai Você reseta essa pessoa Certo? Só um pouquinho mais de Visão um pouquinho No teamfight Tá? Não tem medo De ser feliz No começo na lane Se o time inteiro Desceu E alguém Ficou sozinho Com você na lane Tudo bem Destrói essa pessoa Na lane Principalmente Não for uma Zagar Uma Sonya São pessoas que Ou Rexar Pessoas que são Feitas pra solar Ou são boas Pra solar Contra você Se não é Faz ela Fala assim Beleza Você ficou aqui no top Você vai sofrer aqui no top Você vai perder uma torre aqui no top Você vai perder XP aqui no top Além de você ter ficado Que foi uma péssima ideia pra você Você vai morrer Não precisa descer Necessariamente Você não é um personagem Pelo menos não nesse time O seu time não precisava De você 100% Não Porque eles tem o combo Do stand do moradinho E stand atirante Dando da vala A poke do nazil Tranquilo Tipo A pessoa morre Isso aqui não é um problema Fora isso No meio do jogo Um pouco confuso No seu posicionamento De teamfight Você tá jogando Como se fosse o Kayeltas Reto Olhando de longe Soltando skill Tá Você pode soltar skill Do cantinho E no momento Que você ultar Cara Ult e vai querido Ult e manda bala No começo é ult e lobo Depois ult a blink e lobo Mas não perde a chance Aqui no bot Que você perdeu A médica andando Do seu lado Ela estava do seu lado Você não matou Tá O que a vala estava falando Vários teamfights Era verdade Você tinha que focar a médica Que você não estava focando Porém Ali no top Você podia ter matado a hammer Ali no bot Você podia ter matado a hammer No outro momento A questão é que você mata Quem tá fora de posicionamento O troll É um dos que mais penaliza A pessoa por estar fora de posicionamento Tá fora de posicionamento Ultou Estunou Matou Certo Fora isso Ótimo Maravilhoso E Lembrando Não morreu Muito boa O Nazivo também jogou direitinho Porque as pessoas não falaram muito bem Mas também jogou direitinho É Só não precisa ter tanto medo assim Do troll Não precisa ter tanto medo assim Porque o seu personagem faz muito mais Beleza Vamos ver mais Será que dá pra Não Acho que Vamos fazer um por dia Que é melhor Tá vamos fazer um por dia Certo Então eu vou aparecer aqui Ah Eu E aí tudo bom Então gente Lembrando aqui embaixo Vai ter o E-mail Tá pra vocês mandarem análise De um replay de vocês Eu vou ver O que que vocês fizeram Como que vocês fizeram No mapa Que vocês fizeram Por que que vocês fizeram Bacana Legal Tipo Ah pode melhorar aqui E aí E aí eu vou falando E aí eu vou falando Porque eu quero tentar ajudar vocês A melhorar cada vez mais individualmente Tá Onde eu posso Certo Então é isso Não se esqueçam aqui embaixo Também tem um negócio do Patreon Se vocês estão gostando do canal Se vocês estão gostando do conteúdo Coloca ali Vocês vão ter vantagem Que outras pessoas não tem Vocês vão poder falar comigo Fora da stream Vocês vão poder me ajudar Gravar vídeo E Contribuir com Com a GG Games No geral Certo Sou o Cadu Fico por aqui Até a próxima E Valeu Ah Tudo bom Não vi você aí Gostou do vídeo Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve aqui embaixo Também no canal Não se esquece de entrar E ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa De Heroes of the Storm E de outros jogos Também Certo Não se esquece aqui Embaixo Logo na descrição do vídeo Tem o Patreon Se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente É pra você também Certo Eu sou o Cadão Deixa eu voltar Fazer um negócio Tchau Tchau